Ela não fez faculdade de medicina, mas ela é essencial na luta contra o câncer. É verdade? Verdade! Incrível! Ele não carrega as plantas, mas ele é essencial para ajudar esse fazendeiro a cultivar essas coisas gigantes. E esse profissional de TI? Ele não se matriculou para a teleção de casa, mas ele é essencial para a educação dela. Eles são os essenciais, os heróis desconhecidos, os especialistas em TI, resolvendo os maiores desafios com as soluções Lenovo, que vão desde dispositivos até data center. Tchau!